Da ponte até o portal, é o tsunami, ADS sempre O terror do baile funk, da ponte até o portal É o tsunami, ADS sempre, não tem que se bater de frente Olha nóis aí na diva, como sempre eu tô na mídia É Rima MC, representando a família O Veroso tá no sangue, Veramã é minha família Só os votos entenderão, sabe o que significa Ter letra no coração, o A, o D e o S Apresento com amor, desde o tempo de moleque Nós não moda nem poder, e nem pra se amostrar O coração bate mais forte, é o conjunto Beira-Mar Da ponte até o portal, é o tsunami, ADS sempre O terror do baile funk, da ponte até o portal É norte, é o tsunami, ADS sempre O terror do baile funk, é pura disposição Puxa o ponte aí, parceiro E no ver nóis que tá, mais antiga é nóis mesmo Aô, alto sangue bom, fiel É meu chegado, dos tempos de moleque Representando no bairro Arthur Fax e Rodrigues Marcelinho, MC, representando aqui no bairro E chegou pra sacudir, pede pra tua chegada Cafinho e o foguinho, a dupla disposição Chegando no sapatinho Alex Maia e o cabo patrão O MC, Gato, humildemente na resposta Tamo junto no embalo Alô, sumo, Zé Pequeno, Silde e o Danilo Testa, Netinho e o Cash Souza Italu é nóis a fera, alô, bala é nóis que tá Fibra, ADS, A Doug, a capa é das antigas, a Nina é fiel de fechar Juan Souza e o Biro, Matheus e o Tôpera Coringa e Chuvisquinho, representando o Ubera Henrique e o Poder, SBF, má forte, tá ligado é nóis que tá Alô, Tiago, da Jovem, o Andinho e o Alas Neguinho, o Gabriel, o Negresco, o Black e o Atop Meu conjunto é cruel, é só fiel de fechar Os anarquistas da ADS, um beijão para as meninas Que no baile fortalece, Índia, Laís e Atai Pia, Mel, Amanda, Lima, Iona, Lari, Angélica E a Maria Luísa, tem letra no coração Tem letra de respeito, ADS 7 O meu bonde tem conceito, da ponte até o frontal É o Tsunami, ADS 7 O terror do baile funk, da ponte até o frontal é nóis É o Tsunami, ADS 7 O terror do baile funk